Olá, uma boa noite a todos do YouTube, né? A todos nossos amigos aí e tô aqui mostrando pra vocês, gente, mais um... uma pedra aqui, né? Tô tentando no máximo que mostrar pra vocês. Até foi colocada uma lâmpada ali pra não ter, né? Negócio de escuro, porque tava ficando os vídeos muito escuro, gente. Aí, passar uma imagem que às vezes não é. Então, hoje eu fiz dessas, resolvi fazer dessas aqui pra vocês, né? E mostrar essa beleza aqui, gente. Mostrar essa maravilha aqui pra vocês, olha. Então... Muito bonita, né? Parece desenhada, né? Olha. Olha como ela parece desenhada com pedras, né? Pedras pretas, grafite e outras cores, né, gente? Rosada, claras, cristais, né? Cristais diferentes. Olha. Olha que bonito. Tá vendo que o desenho dela segue, né? Eu já virei ela do outro lado e segui o desenho. Então, gente, é isso aí, ó. Olha. Às vezes tem várias cores numa pedra só de cristais, né? E... Olha que linda. Então, eu vou mostrar aqui, em cima dela. Em cima dela, essa aqui, é assim, ó. Olha que linda, gente. Aqui, ó. Ela tem esse negócio aqui, ó. Que acompanha. Aqui embaixo dela, é assim, né? E dentro dela, é... Os cristais coloridos. Tem brancos. Tem amarelos, né? Clarinho. Tem esverdeado. E rosas, né? Vocês já viram aqui, ó. Tem pretos. Olha que lindo. Então, é isso aí, gente. Olha que lindo. Mais uma aqui que eu mostro pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Coloquei uma lâmpada. Pra vocês saberem o que vocês estão vendo, né, gente? Que é difícil, às vezes, né? Eu queria mostrar e não conseguia. E aí, teve que colocar essa lâmpada aqui atrás de mim, pra mim, poder mostrar a pedra pra vocês. Pra não ter esse problema aí, né? Então, gente, eu vou mudar pra uma outra, né? Que eu quero mostrar pra vocês. E... Olha. É um cristal, ó. É um... Esse cristal aqui também, vocês viram eu tirando ele de lá. Ele é grande. Então, eu sempre sabe, a gente pega pra mostrar, pra fazer o vídeo. E... Pra ter um... Algo pra mostrar pra vocês, né? Pra vocês saberem também o que a gente garimpa. Que tipo de coisas. Né? O tipo de rocha. E eu vou procurar fazer os meus vídeos bem devagar. Quando eu for fazer agora. Não importa se eu... Eu perca bastante tempo, mas... Eu vou fazer bem mostrando assim mesmo. Com detalhe lá pra vocês. Da hora que a gente acha. Eu vou levar uma garrafa d'água. Pra poder tá lavando algumas. Pra vocês verem. Olha que bonito, gente. Olha. Então, gente. É... É mais alguns. Que a gente acha, né? E... E vamos partir pra outro, né? Que é igual aquele, mas é bem maior, né? Vocês já estão percebendo aí. O tamanho aqui que tá na minha mão. Bem pesado. Bem pesado, olha. Mas é do mesmo, ó. Eu podia jurar que foi quebrado, né? Olha. Olha que lindo. Então... É um... Um cristal bem grande, ó. E pra vocês verem o tipo de material que é encontrado lá. Nesse lugar que a gente foi agora, né? Então... É... É isso aqui, né, gente? E... Bom, acho que tá dando pra ver direito, né? Eu espero aí que esteja melhor do que esses uns que eu tenho feito aí esses dias atrás. Porque não dava pra ver nada. Principalmente o de ontem. Daí eu falei... Ah, é, né? A claridade. Então... Tá aqui, gente. Mais... Esse pedaço aqui pra vocês grande, né? Eu vou encerrar com outro aqui, gente. Com esse aqui, né? Que é o mesmo tipo de... Olha. Só que aqui é assim, ó. Ele não é rachadura. É o próprio desenho dele, né? Vocês já sabem disso. Não precisa nem eu estar falando. Dentro é assim, ó. Muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Um bom pedaço, né? Olha. Eu vou virar aqui pra vocês verem. A beleza aqui dentro. Olha a beleza lá dentro, gente. Então, ele é todo formado de cristais dentro. Cristais coloridos. Sempre tem umas riscas. Muito bonito, ó. Então, dentro ele é assim, gente. Olha. Gente, esse aqui, ó. Deve ser alguma sujeirinha que ficou, sabe? Porque, às vezes, é muita pedra. Umas fica por baixo. E eu... Como começou a chover, né? Tava chovendo um domingo. Assim mesmo. Ainda fiquei meio agripada. Então, é... Eu não tirei 100%, né? Só os que tava por cima, mas que tava por baixo, não. Então... Aqui, gente, eu vou encerrar esse vídeo e vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. De deixar o seu joinha. É... É... Dar seu comentário. Ativar o sininho pra receber novos vídeos. E eu agradeço de coração pela ajuda de vocês. Pelo apoio, né? Que Deus abençoe a todos vocês com a bela noite aí. E eu vou terminar aqui, gente. Acho que deu pra vocês verem bem, né? Bem mesmo. Então, eu agradeço de coração aí, gente. Eu vou encerrar. Vou procurar uma boa imagem aqui, né? Pra encerrar. Tchau, gente. Uma boa noite aí. Abraço.